Música Oi gente Anselha para mais uma viagem? Muito Nem dormi direito hoje E como é que está a expectativa Para a competição? Está alta A gente vem treinando bastante E a gente espera que Consiga alcançar o nosso objetivo E é isso Gostar só me entregou se não foi Olha aí, olha aí Calino Está me fazendo treinamento comigo aqui Fala bem que sou eu Diga aí, diga aí se não falou bem Música 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 Música